Nós queremos agradecer hoje a ANSEC por esse convite, de podermos participar, de sermos referência na nossa área, que é de Mega Hair. Nós somos muito gratas e felizes com esse convite e com os prêmios que recebemos. Obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a nossa equipe e a ANSEC por dar essa oportunidade de sermos referência na nossa área. Quero agradecer também a oportunidade de estarmos aqui e ter esse prêmio pela primeira vez há mais de 15 anos no mercado. Eu agradeço a todos e uma boa festa. Legenda Adriana Zanotto